Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou advogada especializada em concursos policiais e hoje eu vim trazer para vocês um caso real e prático de uma reprovação aí na fase de investigação social. Bom, antes de começar esse vídeo, eu imagino que serei muito julgada pelas coisas que vou falar aqui, porque é um assunto meio tabu, né? As pessoas não gostam de comentar e algumas pessoas têm uma opinião até um pouquinho extrema. Eu também tenho essa opinião, né? Já adiantando o assunto, nós vamos falar a respeito de uso de substâncias e entorpecentes ilícitas. Eu tenho uma opinião um pouco radical com relação ao concurso da polícia militar. Eu realmente acredito que a pessoa que foi usuária de drogas, né? Ou é usuária de drogas, não cabe, é uma função que não tem ligação entre si, né? Então não dá para uma pessoa que é usuária de drogas ser policial militar, né? Dá para ser qualquer outra coisa. Mas policial militar são coisas que não ligam, né? Que não tem condição. Então essa é a minha opinião pessoal antes que vocês perguntem e falem e deixem nos comentários aqui no vídeo. Só que nesse caso em específico, nós não estamos falando de um usuário de drogas. Nós estamos falando de um candidato que foi extremamente ingênuo. Então ele preencheu o formulário sozinho e com muita ingenuidade ele relatou lá no formulário que ele experimentou maconha uma única vez no ano de 2011, quando ele tinha acho que 16 anos, algo nesse sentido. E ele foi reprovado por conta disso, né? Então, gente, o primeiro ponto. Se ele não tivesse mencionado essa informação no formulário, ele jamais teria sido reprovado, né? Até porque seria praticamente impossível descobrir que ele experimentou maconha, enfim, em 2011. Mas ele, com tanta honestidade, com tanta transparência, com tanta vontade de preencher ali tudo de maneira correta, ele relatou essa informação e acabou sendo reprovado, né? No momento que essa reprovação ocorreu, ele ficou bem chateado. Lembro de ter atendido esse candidato na época. Ele ficou muito chateado porque ele foi realmente ingênuo, né? Ele não precisaria ter destacado essa informação lá no formulário, até porque a polícia militar, ela não age de boa fé com os candidatos. Então, quando o candidato coloca a informação, ele é reprovado. Quando ele omite a informação, ele também é reprovado. Então, não dá pra saber o que deve ser feito ali no caso, porque em momento algum foi levado em consideração a boa fé dele, né? Mas o que é importante trazer pra vocês? Na réplica, nós fizemos questão de trazer que foi um caso pontual, assim como ele mesmo relatou no formulário de investigação social. Logo em seguida, ele serviu o exército brasileiro, ele trabalhou em diversos locais, ele tem diploma de honra ao mérito, ele, enfim, é um adulto extremamente responsável, pratica atividade física com frequência, né? Enfim, tem uma série de documentos ali que nós juntamos na réplica, demonstrando, de fato, que foi uma situação pontual e que ele foi reprovado justamente por ter sido tão ingênuo em querer ser transparente em algumas situações, né? Isso, na verdade, eu penso, pelo menos, que deveria ser um fator louvável, você ter uma pessoa que seja, de fato, transparente, que seja sincero ali no preenchimento do formulário, mas essa transparência, essa sinceridade foi usada em desfavor do próprio candidato. Então, nós acabamos entrando com a ação judicial, falo novamente pra vocês que eu optei por assumir esse caso porque eu consegui entender que foi uma situação pontual, se hoje ele fosse usuário, eu com toda certeza não gostaria de assumir esse caso, não por algum tipo de preconceito, mas porque eu acredito, tenho meus princípios, né? E acredito que pra que você seja policial militar, você tem que ser uma pessoa idônea, né? Não dá pra você fazer uso de substância entorpecente ilícita e ser policial militar, que é justamente aquela figura que representa o Estado. Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, são questões que a gente precisa sempre diferenciar e eu gosto sempre de manter os meus princípios, o que eu acredito, né? E peco casos que, de fato, eu tenho a plena convicção de que o candidato foi reprovado de maneira injusta e indevida, tá? Na sentença, pessoal, nós tivemos aí uma sentença improcedente, né? Então, nós perdemos em primeira instância, mas, como vocês sabem, eu sempre acabo recorrendo. Então, foi protocolado um recurso de apelação e o processo subiu para o Tribunal de Justiça na 12ª Câmara de Direito Público. E foi o seguinte, o que os desembargadores entenderam, né? Eles falaram, ocorrências da vida pregressa declaradas de boa fé pelo candidato, baixa gravidade, inadmissibilidade de dupla punição ou punição por conduta de terceiros próximos. Porque teve, só pra vocês conseguirem entender, quando a polícia militar tem o objetivo de reprovar um candidato, eles começam a caçar uma série de outros pequenos motivos. Então, o candidato relatou umas condutas do primo dele, né? E aí, eles juntaram essas informações também ali na contestação para embasar e para trazer uma contestação mais forte, mais robusta ali para o juiz entender que aquela reprovação foi devida. Então, eles juntaram essa outra questão junto com o fato dele ter declarado que experimentou a substância em 2011, né? E aí, os desembargadores colocaram, não apontado o fato desabonador que justifique sua reprovação na fase investigativa, direito de retorno ao certame para sua continuidade. Então, o que eles entenderam? Que o primeiro ponto é que foi uma situação de baixa gravidade e que ele relatou de boa fé e total transparência e com relação às condutas do primo, que ele não pode ser penalizado pela conduta de terceiros e que ele também declarou com boa fé, né? Ele foi transparente do início ao fim ali no preenchimento do formulário. Então, esse ato administrativo foi anulado, esse candidato já voltou para o concurso, já foi nomeado, já foi empossado e tenho certeza que hoje ele deve ser um excelente policial militar, assim como ele serviu o exército e só tem elogios a respeito da conduta dele. E é lógico que a gente não pode desconsiderar todos esses fatores positivos por conta do fato dele ter experimentado uma coisa que eu acredito que muitos de vocês já fizeram várias coisas erradas quando eram adolescentes, né? Mas o fato de você ter experimentado não significa que você roubou, que você matou, que você cometeu uma conduta tão grave assim, né? E ele foi transparente do início ao fim que eu acredito que é o mais importante, tá ok? Se você tem dúvida com relação a isso, pode deixar seus comentários aqui no vídeo. Assim que possível nós vamos responder e também não posso deixar de pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.